Não é brincadeira não, lindo, ele me deu uns 15 anos, no São Cristóvão, sabe? Tem um menino lá de São Gonçalo, só acontece comigo isso, tem um menino lá de São Gonçalo, o Cleito, olha só, o Cleito jogou com o Ronaldo no São Cristóvão, né? E aí, eles tem uma foto assim abraçada, você imagina a foto, né? É, magrinho, entendeu? Começudinho, cantucinho, eu falei pro Ronaldo, não vem de graça contra o Santos, pedalando, aqueles negócios todos, aquelas graças, aquelas arrancadas, fica lá mesmo, fica em São Paulo, meu irmão. Jogo vai ser aqui, vai ser fora, vai ser fora, irmão, dá um jeito, vai pro Rio, vai qualquer coisa, dá um migué, entendeu? Porque se vier de graça, eu vou mostrar a foto pro mundo todo, a sua foto lá do Cleito.